R$ 299,00 em 12 meses Escolha o que combina com você Ponto All Prime Seu estilo é você quem faz Rua Moron, em frente à Praça da Cuia Depois da chuva Água em Poçada E os cavalinhos ali Vamos filmar os cavalinhos O Criolinha E o Hidalgo Os cavalinhos Estamos de volta com o Rola nas costas Dia 19, quarta-feira Dia que o Internacional joga contra o Tolima Pela segunda fase Da fase preliminar Da Libertadores da América E a gente tá aqui pra falar para a PUC PUC 360 Faça a sua transferência Para a melhor universidade privada do Brasil KTO e Serat Também estão conosco e agora chegou a hora do bolão E a gente vai fazer o bolão O Lerê tá tudo na mão aí já Pra gente brincar de bolão Sim Inter e Tolima E eu tenho aqui algumas odds Que isso tem alguns resultados exatos Então conforme vocês vão dando as suas ideias As suas previsões A gente vai colocar O valor que a KTO paga Então por gentileza Pode começar, Potter Qual é a sua ideia Pra Tolima e Inter Hoje na meia da noite 1 a 1 1 a 1 paga 5.7 Caso alguém quiser Cravar o resultado 5.7 Tá anotando 1 a 1 1 a 1 1 a 1, Potter Vale uma free bet, tá? Tá Lili Eu vou botar 1 a 0 pro Inter 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 O Cassio cortou aqui Paga Paga bastante Vai Com o Adel Eu Eu vou Acho que vai dar 2x a 1 pro Tolima Paga 2x Paga 10x Paga 10x Paga 10x Eu vou botar 1 a 0 pro Tolima Tá 1 a 0 Paga 5.8 Fechou Fechou Já temos o resultado Já temos o resultado do jogo 0 a 0 Existe 0 a 0 Então tá 1 a 0, 2 a 1 Quanto é que eu tô pagando 0 a 0? 0 a 0 paga 6.4 Mas fica a dica Fica a dica Tá Então quem acertar ganha uma free betzinha Potter quer desabafar Cerca daqui a pior Rapidinho Eu quero lá Eu quero desabafar lendo uma frase De um cliente Depois que acabou o jogo Do Liverpool Não, mas eu quero que tudo desabafe Ontem eu fiz 3 acumuladas Tá De sequências assim E me protegi num jogo que eu achava que podia dar um problema Que era esse jogo Só que eu não achava que daria esse problema Então eu botei vitória do Liverpool Ou empate entre Atlético de Madrid e Liverpool Acertei o Borussia Tranquilamente Acertou o Borussia Acertei o Borussia E tava tudo caminhando muito bem com alguns outros jogos Que eu também tinha acertado Só dependia de um jogo E eu fiquei esperando por ele Eu acertei 2 da Sul-Americana E errei o Liverpool E aí eu vou ler pra vocês O tweet que tinha na ESPN Brasil Depois de eu perder Imediatamente após o jogo Pela primeira vez na temporada E aí